O Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje a suspensão por 90 dias do mandato do deputado Carlos Alberto Leréia do PSDB de Goiás. Leréia foi investigado no ano passado por manter relação próxima com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O pedido segue agora para a votação no plenário da Câmara. O deputado disse que vai recorrer da decisão da comissão. E ainda falando de cassação de mandato, o Conselho de Ética instaurou o processo de cassação do mandato do deputado Natan Donadon por quebra de decoro parlamentar. O deputado está preso depois de ter sido condenado por peculato e formação de quadrilha. Há duas semanas o plenário da Câmara livrou o deputado da cassação. Agora Donadon enfrenta novo processo.